Fala galerinha, como você está? Tudo bem? Trader, hoje eu venho trazer novidades aí sobre o grupo de sinais, né? Galera, eu fico muito feliz de receber milhares de mensagens aí, né? Pessoal muito feliz que tá dando muito bom e o Sinais está funcionando, né? Tem vários relatos aí que teve gente que veio de sinais grandes, né? De grandes trades famosos aí, que custa 2, 3, 4 mil reais e só tá tomando loss. Então vamos entender um pouco mais aí como que eu dá de ganhar dinheiro no mercado financeiro de sinais, né pessoal? Olha aqui galera, olha esses sinais aqui, lembrando, a gente marca em H1, beleza? Olha aqui, olha aqui, tem que respeitar, eu falo pra galera pessoal, não adianta falar nada, tem que respeitar os nossos gatilhos. Ó, andou aqui dentro certinho, quando rompeu pessoal, olha onde nós saímos aqui ó, tá? Vendido, lembrando, vela de H1, tá? Então duas ou três velas aqui se já tinha feito muito dinheiro, porque cada vela dessa é uma hora, tá? Será que respeita pessoal? Tem que respeitar, é um dos melhores grupos de sinais e super barato pessoal, apenas R$127,00 isso aí, você faz de um a dois dias, dependendo do tamanho da tua banca. Olha aqui, outra regiãozinha, né? Quando romper é venda, então cada candle desse é uma hora. Olha onde nós saímos aqui, certinho nessa confluência aqui dessa LTB que vem lá de cima ó, respeitou ou não respeitou? Então o trader é o gemado, e nós já tá com outro gatilho, possivelmente vai romper essa região, por quê? Ele tá trabalhando aqui ó, tá? Tá trabalhando aqui, possivelmente na hora que romper vai ter uma grande entrada linda, já tá tudo marcado. E eu vou passar lá no grupo VIP de sinais, olha aí, já tá, mostra o gatilho aí. Será que funciona galera? Olha aqui o que a galera veio falando aí, né? Eu fico feliz com isso pessoal. São mensagens assim, lembrando, esse aqui é o grupo free, tá? Gratuito, só que tem alguns que tá no grupo VIP e tá nesse aqui também, é ele exposto. Olha aqui o que eu recebi. Desculpa te chamar no privado, mas quero agradecer, entrei no grupo de sinais, este foi o primeiro que eu entrei. Então o pessoal já tá ganhando, tem muita gente que não sabe de nada, de nada, tá? E a gente tá auxiliando e ajudando a galera. Então vamos pegar aqui, tô pegando aqui do zero a zero, olha aqui. Hoje tá sendo meu primeiro dia, banca pequena e buscando pouco, pra lá na frente ter muito, já tá lucrando. E aí, olha que bacana, né? Olha aí, todo mundo lucrando. Outro aqui, ó, minha metinha é 10% certinho, sem olho grande, troco para o bolso. E aí galera, todo mundo fazendo dinheiro, olha aí, só não faz quem não quer, né? E olha aqui, o grupo VIP é uma máquina de imprimir dinheiro, minha gente, tô rindo à toa. Aí eu brinquei, né? Vai dar azar, Cristiano? Brinca não, tá? Brinca não. Então olha aí que bacana, né? E olha o que que ele respondeu. Não dá azar não, meu rei. O que dá azar é perder as oportunidades. O que é bom tem que falar. Eu já participei de outros grupos de gente renomada da cripto e não cheguei nem perto desse resultado que estou tendo em 5 dias. Olha que bacana. O prestígio é isso aí, galera. O próprio pessoal fala por si, tá? E olha aí o nosso grupo VIP, né? Então olha aí as galera, o pessoal vai ganhando, né? E vai postando. Olha que bacana, né? Ah, mas é 100%? Não existe, pessoal. Não existe 100%, tá? Só que nós estamos aí, né? E 75%, 80% toda semana. Então o pessoal tá muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Esse próprio vídeo aqui é de um aluno. Olha aí, tantos aí lucrando, ó. Tá? Vou trazer pra você ver. Olha aí que bacana. Duas, três operações e tudo fazendo money, né? Então isso aí que é muito bacana, né, galera? Eu fico feliz sobre isso aí. E aqui na comunidade do meu YouTube eu posto também. Olha aí. Será que a sala é boa? E olha aí. E os comentários, né? É o que eu falei pra você aí, ó. Não dá azar não, meu rei. O que dá azar é perder a oportunidade. Que muita gente perde, né, pessoal? Vai entrar o ano aí. Então você pode entrar o ano com uma grande oportunidade. O grupo de sinais tá aí, tá? E esse aqui é o grupo. Tem um link logo abaixo do vídeo aí. Eu vou deixar aí, tá? E olha aí. Que bacana, né? Apenas R$127,00, galera. E você pode parcelar até 12 vezes aí. Ou no cartão ou no Pix, né? O boleto, Pix, você escolhe. Então, pra você ver, né? A oportunidade tá aí. Dificilmente você vai usar. Achar um canal, um grupo de sinais top igual esse aqui. Mostrei as provas sociais, que é o melhor pra gente estar trazendo. É a prova social do pessoal aí. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Trader Originária, muito obrigado a cada um de vocês. E dar de ganhar dinheiro, sim, no Futuros, né? Com gatilhos de entrada. E olha aí, as marcações tá tudo aí. As pegadinhas já tá tudo prontas. Só ir esperando aí pra gente surfar e eu mandar lá no grupo VIP, né? Então amanhã é um dia de fazer dinheiro aí. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, Futuros tem que ter muita cautela e tem que ter conhecimento. Porque se você não sabe o que fazer, você perde muito dinheiro, tá? Por isso que aqui a gente pega na tua mão e te auxilia. Tem vídeo explicando como operar Futuros, tá? Eu só quero quem quer crescer. Quem não quer, pessoal, infelizmente não tenho oportunidade pra você aqui. Beleza? Muito obrigado. Mostrei pra vocês aí. E aí eu deixo umas reflexões com vocês. Se quer começar, quer ter dinheiro no bolso, o que você tem que fazer, pessoal? Pesquisar e acreditar e falar. Eu vou entrar nessa oportunidade que vale ouro, né? Então tá aí. Se eu tô ganhando e muitos alunos estão ganhando, por que você não pode ganhar, né? Então, se quer entrar no ano novo, reclamando do mesmo ano antigo, não adianta nada. Então busca o quê? Evoluir, tá? 2023 chegando, oportunidade está na tua mão já de entrar com uma grande fonte de rendas aí. Imagina, pessoal, você entra e vamos dizer que você tem R$200,00 de banca, faz R$210,00, R$250,00, R$300,00, R$310,00, R$400,00. Em um ano aí você consegue fazer esses R$200,00, R$300,00 e virar R$700,00, R$800,00. Você já imaginou? É possível? Claro que é. Mas a gente lembrando que é renda variável. Vocês sabem muito bem do risco, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito. Trader Originária. E o link tá abaixo do vídeo. Se quer participar do grupo do Telegram VIP, o grupo gratuito, o free, de mais 1.700 membros, tem o link também abaixo aí do vídeo. Valeu? Obrigado. Valeu.